Equipa conjunta identifica Transporte Estado, Rússia, Ministério Comércio e Indústria, BALUN, HALO Circulação Fora, Rússia, Hora Serviço. Equipa conjunta composto Rússia, Inspeção Geral Estado, Comissão Função Pública, Comissão Anticorrupção no Patrimônio Estado, HALO Inspeção para Transporte Estado e Ministério Comércio e Indústria, Mandarindili. Diretor Nacional de Inspeção Geral Estado, Marcos Sarmento, informa, durante a inspeção, Equipa conjunta identifica Transporte, Rússia, Ministério Comércio e Indústria, HALO Circulação Fora, Rússia, Hora Serviço. Nenhum fundamento, ter decreto lei nº 1.0 para Rihungro Rússia, Utilização Veículo Fora, Rússia, Hora Serviço, tem que retar autorização com o Ministro e o Vice-Ministro. Senão, eu me lembro agora, mas o Ministro e o Equipa conjunta definiram o Considero Fora, Rússia, Hora Serviço, tem que retar autorização com o Ministro e Induzia, Em 2002, temos que chamar fins profissionais, foram-se horas de serviço, não foram filiados. Vice-ministro Comércio e Indústria, Augusto Júnior Trindade, reconhece irregularidade. Não promete ser a dia onde evita a violação se ira e tempo do irmão. Para a utilização do veículo, nós temos que fazer o patrimônio, o inspetor, nós temos que dizer que é muito urgente para o ATT. O secretário de gabinete ir, depois sair do espaço ir para a utilização do veículo. Nós temos que fazer a carta oficial para ser uma competência para a utilização do veículo. Antes, equipa conjunta, ralou a prensão para o transporte do Estado. Há muito circulação no fim da semana, não é um feriado, sem carta autorização russa e superior. Manoel Guijimão, Jerónimo Mounoba, RTTL.